O prazo para começar a enviar as declarações do Imposto de Renda de 2019 está chegando, dia 7 de março. Mas já a Receita liberou o programa para fazer a declaração, viu? Eu vou falar agora ao vivo com ele, o repórter Bruno Mendes, repórter de gente boa, que está do meu lado, que vai contar os detalhes para a gente. Bruno, boa tarde. Tem alguma regra nova para esse ano? Boa tarde, Douglas. A você e a todo mundo ligadinho no Fala Goiás. Tem regra nova, sim. A gente vai falar sobre isso aqui. E o contribuinte tem ainda essa semana do carnaval, né, Douglas? Para curtir bastante, porque na volta, na semana que vem, já começa o prazo para a declaração do Imposto de Renda. Prazo que vai do dia 7 de março até 30 de abril. Por isso, o Fala Goiás recebe aqui hoje o Rangel Francisco Pinto, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás e vai nos tirar muitas dúvidas sobre a declaração, sobre as novidades. Inclusive, eu já começo perguntando para você, Rangel, sobre as novidades. Tem novidade esse ano? O que o contribuinte deve estar atento aí? Boa tarde. Boa tarde. Esse ano não tivemos muitas novidades, mas a grande novidade para esse ano é a inclusão de CPF do dependente de qualquer idade. No ano passado, maiores de 8 anos deveriam encostar esse CPF. Esse ano, todos os dependentes, inclusive recém-nascidos. Uma outra novidade é que a Receita Federal promete que, a partir dessa declaração, toda declaração enviada vai ter uma resposta em 24 horas. Então, não preciso mais esperar 30 dias para saber se eu cair na malha fina. Vai ser em 24 horas. Agora, você falou sobre o CPF de dependentes, até recém-nascidos. Mas e se a pessoa não tiver? É preciso se inscrever? Ter esse número em mãos? É preciso fazer o CPF. As crianças que nasceram de 3 anos para cá, o CPF já sai na certidão de nascimento. Aquelas que não têm, procurem o correio, conseguem fazer o CPF, é muito rápido, em poucos minutos fazem o CPF. Agora, Rangel, conta aqui para a gente. O Douglas até já noticiou, está disponível já para download o programa de geração da declaração. Isso, de alguma forma, pode adiantar o processo? Claro, o programa já está disponível, já existe a possibilidade de fazer o lançamento dos documentos no programa. Só não há como fazer a transmissão. A transmissão é só a partir do dia 7 de março. É até uma novidade, geralmente é dia 1º de março. Esse ano, o prazo é até mais curto, começa do dia 7 e vai até o dia 30. Então, já existe a possibilidade de fazer o lançamento para chegar no dia 7 e já fazer a transmissão. Olha aí, Douglas, que dica bacana. Então, contribuinte, aquelas pessoas que declaram, podem já agilizar, baixar o programa, fazer a inscrição, colocar todos os dados. E assim que chegar o dia 7 de março, já pode fazer a transmissão para agilizar. A gente sabe, Rangel, inclusive, que isso agiliza a restituição. A pessoa fica no primeiro lote. Agora, essa declaração pode ser feita só pelo computador ou tem alguma outra plataforma? Ela pode ser feita pelo computador, através do programa da declaração de imposto de renda ou através do celular. Pelo smartphone também é possível. Exato, tem um aplicativo, já pode ser baixado, já pode fazer a transmissão também por lá. Agora, para que todo mundo também não tenha dúvidas, quem precisa declarar, quem precisa acertar as contas com o Leão? Bom, são obrigados a fazer a entrega da declaração. Todos aqueles que tiveram rendimentos tributados no ano passado, superiores a R$ 28.559,70. Aqueles que tiveram rendimentos isentos, acima de R$ 40.000. Aqueles que tiveram rendimentos da atividade rural, acima de aproximadamente R$ 142.000. Aqueles que tiveram venda de imóveis, que gerou ganho de capital, todas essas pessoas são obrigadas a fazer a declaração. Agora, para a gente finalizar aqui, quais as penalidades, que risco corre o contribuinte que tiver enquadrado nesse perfil e não declarar? Quem estiver obrigado a fazer a declaração e não o fizer, vai pagar uma multa de 1% ao mês, de atraso na entrega, com valor mínimo de R$ 165. Pode chegar até 20% do valor do imposto devido. Tá certo, muito obrigado. Obrigado, Rangel Francisco Pinto, Douglas, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. A dica é essa também, né? Procure um contador, um especialista, para tirar todas as dúvidas, fazer a declaração e não correr risco de cair na malha fina. Douglas? Aí você já preparou a sua, Bruno? Olha, com os milhões que eu tenho, vou ter que fazer as continhas, viu? Para saber se eu preciso declarar. Brincadeira, mas eu sempre... Na verdade, eu sou brasileiro, né? Eu deixo para a última hora e acabo que recebo a restituição lá em outubro, novembro, mas esse ano, eu prometo que vou fazer bem rápido. Um abraço, então. Você volta a qualquer momento. Bruno Mendes, trazendo mais informações para a gente.